E muito bem, legal demais, muito bacana, começando mais um programa Blitz News Notícias Relâmpago. Como é que você está? Tudo bem contigo? Legal demais, obrigado pelo carinho da sua audiência. Agora são 17 horas e 19 minutos, que vai ser um pouquinho atrasado, mas estamos aí na área, com certeza, nesse calorão muito bacana de Nova Friburgo. Hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2016. Como é que você está? Está tudo bem contigo? Já quero mandar aquele boa tarde especial para você que está no celular, você que está na sua casa, pessoal que está trabalhando, ralando, ligado aqui no Blitz News. Obrigado demais pelo carinho da sua audiência. É verdade, um abraço especial também. Pessoal que trabalha também no Bramil Supermercados, o nosso amigo trabalha no estacionamento do mercado, o Bramil, nosso amigo Roberto. Roberto, um abraço para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Ele fala que está sempre assistindo a reprise do programa. Obrigado demais pelo carinho da sua audiência. Também quero mandar um abraço especial a nossos amigos porteiros. Todo mundo que nos dá o carinho da audiência aqui do programa Blitz News Notícias Relâmpago. É claro, começando com o oferecimento super especial da Águas de Nova Friburgo. Unifé, soluções industriais, ferramentas, tudo que você procura, na Unifé você encontra. E agora com o nosso mais novo apoiador, a Casa da Picanha ali do Paissandu. Olha, uma delícia, hein? Carne de primeira ali para você, está certo? Aquela picanha deliciosa, você chega ali com a sua família, aquela picanha assada com guarnição, uma delícia ali na Casa da Picanha. No Paissandu, estamos começando então o nosso programa Blitz News Notícias Relâmpago dessa tarde. Bom, pessoal, vamos abrir no programa de hoje falando sobre FAOL. É verdade, vou pedir o Jackson para dar uma olhada aí. São vários casos de ônibus da FAOL que estão causando problemas para a nossa cidade. Olha, o pessoal já não aguenta mais ter tanto problema com ônibus da FAOL. Problemas diversos, né? São ônibus da FAOL quebrados em diversos locais da cidade. Inclusive, eu tenho umas fotos que eu vou pedir o Jackson para colocar agora para vocês. É para a gente abrir o programa falando sobre isso. Olha só, nós temos fotos diversas de ônibus da FAOL quebrados. Isso, eu pedi o Jackson para colocar aí. Por exemplo, nós tivemos ônibus quebrados no Alto do Chuenque, na Rua Fulinho Alaria, Califórnia, todo ponto da cidade, toda hora tem um ônibus da FAOL quebrado e trazendo transtorno. Por exemplo, nós temos essa imagem aí, o povo subindo a pé. Se o Jackson puder ampliar, é o povo subindo a pé, por exemplo, ali para o Alto do Chuenque. Após o ônibus está quebrado. É brincadeira, né? Pessoal que não conhece ali, a subida do Alto do Chuenque é muito grande ali, não para, olha só. Temos aí, ônibus quebrado, está vendo só? Esse aí é do Alto do Chuenque. Pode passar do Jackson, a imagem. Ônibus da FAOL quebrado, olha só, está vendo só, gente? É algo terrível mesmo, pode ir passando. Por exemplo, nós temos essa imagem aí, pode ir ampliando, Jackson. Esse é o ônibus da FAOL quebrado ali, sendo rebocado ali no loteamento Jacina, na Chácara do Paraíso. O negócio está feio, isso foi hoje, hein? Isso não foi só hoje. Vai para outra imagem do ônibus da FAOL quebrado. Esse aí é lá no Alto do Chuenque. Olha só, mais imagens aí. Ou seja, a FAOL vive quebrando o tempo todo, toda hora, trazendo transtorno, trazendo problemas diversos para os usuários. E o pessoal já não aguenta mais tanto problema com a FAOL. E a gente pergunta aqui ao órgão fiscalizador, por exemplo, esse aí foi em rolaria, na descida ali da Rua Fuli, tá certo? A gente pergunta às nossas autoridades, ao seletíssimo senhor prefeito Rogério Cabral, o seguinte, até quando a FAOL vai continuar fazendo o que ela quer na cidade, né? Dando esse péssimo exemplo, esse serviço péssimo aos usuários, ônibus sucateados, linhas atrasadas, problemas diversos, pessoal ficando a pé, entendeu? O troço está horroroso com relação à FAOL. Até quando essa farra da FAOL vai continuar? E não satisfeito, gente, nós tivemos também uma manifestação. Olha só, quero falar com vocês. E tem mais ônibus da FAOL quebrado, hein? Tem mais ônibus da FAOL quebrado. Aliás, antes da gente falar da manifestação, Jackson, eu quero colocar aí, ó, teve uma colisão hoje cedo, além dos ônibus quebrados, no ônibus da FAOL, adivinha por quê? Perdeu o freio. Foi ali no bairro Fazenda da Laje, uma colisão no ônibus da FAOL também aconteceu hoje, logo nas primeiras horas da manhã, por volta de cinco e meia da manhã, gente. Eu recebi essa imagem, tá certo? O pessoal tirou foto ali, tá vendo? É só o ônibus que ia sentindo o centro ali no bairro Fazenda da Laje, tá certo? Problemas de mecânicos. Parece que o freio falhou. Segundo uma passageira, ele colidiu com o muro na hora que ele estava saindo da Fazenda da Laje e descer no bairro Floresta. A pergunta é a seguinte, né? Será que vai ser necessário acontecer algo grave para que as nossas autoridades tomem a providência? Será que é evidente que os ônibus da FAOL, quando você precisa de manutenção, gente, olha que absurdo. É toda hora, pessoal, o problema com ônibus da FAOL, né? Toda hora são problemas diversos com ônibus da FAOL, olha só. Tá vendo só? Esse já hoje cedo, batendo por falha mecânica. Ou seja, a hora que aconteceu uma desgraça, a hora que aconteceu um problema pior, aí as autoridades vão tomar ciência. Outro dia nós mostramos aqui, por exemplo, um pneu do ônibus da FAOL também, ali no arame, né? Ou seja, vai precisar acontecer, infelizmente, uma tragédia que está sendo anunciada para as autoridades tomarem tenência com relação aos ônibus da FAOL, porque está difícil. E ainda falando de FAOL, gente, que o negócio está feio. O pessoal já não aguenta mais esse problema com o FAOL na cidade. Ou seja, o péssimo serviço de transporte público que estão oferecendo para os usuários. Os moradores, na segunda-feira à noite, do bairro Sítio São Luís, se reuniram e fizeram um protesto. Temos aí o arquivo, Jackson, olha, protesto Sítio São Luís. Nós temos algumas imagens, está sendo o protesto ali no Sítio São Luís. Pode colocar as fotos primeiro e depois o vídeo. Nós temos imagens ali do protesto que aconteceu no Sítio São Luís na última segunda-feira à noite, por conta de um ônibus que parece que quebrou, atrasou a linha, o pessoal ficou mais de duas horas esperando. Então a população se revoltou ali, não deixou o ônibus chegar no ponto final, deu uma confusão na nada, foi preciso a intervenção da polícia militar para que o ônibus ali conseguisse chegar até o seu destino, porque a população já não aguenta mais. Até quando o pessoal vai poder passar por isso? Nós temos um vídeo também desse protesto que aconteceu no Sítio São Luís. Vou pedir o Jackson para jogar esse vídeo agora também, do protesto no Sítio São Luís, Jackson. Vamos lá, pedir para você colocar, o pessoal dá uma olhada, porque a pessoa já não aguenta mais esses problemas que acontecem com os ônibus da FAO. Vou pedir o Jackson para colocar agora, vamos lá. Protesto aí no Sítio São Luís. Nós temos imagens também de um vídeo que pessoas que estavam no protesto, fizeram, enviaram para o Blitz News, nós vamos mostrar para você agora. Tá certo aí, ó. Acho que tem áudio, pode soltar o áudio. Tem um pequeno pedaço aí desse vídeo, então, confusão ali, protesto ali no Sítio São Luís. Todo mundo revoltado com a Friburgo Auto Ônibus. Até quando isso vai continuar. E não satisfeito, gente, eu quero colocar agora para vocês todos os problemas da FAO, a fila que estava na porta do Rio Card hoje de manhã. Eu tenho aqui uma imagem, que mandaram, uma foto que estava na fila, olha a fila que estava na loja do Rio Card. Isso é uma falta de respeito com o cidadão. Não, porque o que acontece? Não é contra o Rio Card, não. Que o sistema do Rio Card, ele é muito inteligente e ele é usado em todo o estado do Rio de Janeiro. Mas em Nova Friburgo, as pessoas colocam as coisas para funcionar sem fazer um preparo certo, sem preparar a população e sem dar estrutura. Porque só está a loja do Rio Card funcionando por enquanto, a farmácia que é para fazer a recarga ainda não está fazendo, não está sendo divulgado endereço de algumas lojas ou outros locais de recarga do Rio Card. Ou seja, a população está ficando ao Deus dará, porque essa loja que você está vendo aí na imagem só funciona de 9 da manhã até as 18 horas. Ou seja, o horário de comércio, você que depende dela, está no comércio, está enrolado ou vai na hora do almoço ou enfrenta essa fila quilométrica aí e vai chegar atrasado. Ou seja, o negócio está feio, está feio. E detalhe, se você não sabe, para você poder conseguir o seu Rio Card, você tem que ter 20 pratas no bolso. É, 20 conto, 20 reais, é isso mesmo. Para poder você conseguir um cartãozinho do Rio Card, você tem que ter 20 reais no bolso, senão você não consegue. Que era para ser, na minha opinião, sinceramente, eu acredito que de muitas pessoas, distribuído gratuitamente, ou você, a custa de você ter uma passagem, você conseguiu o seu Rio Card, você não consegue. Somente tendo 20 reais. Ainda tem isso ainda, né? Tudo bem, esses 20 reais vão ser revertidos na passagem, mas se a pessoa precisar ali usar o cartão, ter o cartão só está com o dinheirinho da passagem no bolso. Como é que nós vamos fazer? Ele não tem 20 reais, então ele vai ficar sem comprar o Rio Card, né? Vai ter que pagar duas passagens, não vai fazer integração? Difícil, hein? Está difícil a situação da FAOL em Nova Friburgo. Bom, gente, 17 horas e 28 minutos, vamos mudar um pouquinho de assunto? Parar de falar um pouquinho de FAOL, porque isso deixa a gente nervoso e estressado. Pode voltar para cá, doutor Jackson? Obrigado. Vamos lá. Vamos falar agora de estradas. Quero colocar um vídeo para você. Olha só, nós estamos falando de FAOL, estamos falando agora de estradas, porque o Detran já está por aí nas ruas, fazendo suas blitzes, pegando o carro do pessoal, olhando documentação. Não conselho a favor das pessoas andarem errado, não, de forma alguma. Mas o Detran não tem conversa. Chegou ali, o IPVA seu, está pago, não está no prazo de vistoria, aconteceu qualquer problema, eles levam o seu carro sem problema algum e nós sabemos que em casa tem de ônibus da FAOL que está andando com o documento atrasado. Bom, falando sobre estradas, então, apesar do Detran estar aí fazendo blitz à torta direita, né? Ou seja, para apertar você, para poder ver se o seu documento está certo, arrancar o seu dinheiro com o IPVA, o governo é uma beleza, mas para poder dar o retorno do dinheiro do IPVA, não é nem um pouco isso. Vamos colocar agora um vídeo feito pelo nosso amigo Jonathan Gonçalves. Alô, Jonathan, um grande abraço para você. Jonathan, que é locutor da Rádio 94 FM de Cordeiro, e fez um vídeo ali enquanto ele ia para a estrada de Sumidouro, mostrando o péssimo estado. Porque muita gente sai de Friburgo, vai para Sumidouro ali, depois de Rio Grandina, Rio Grandina, Sumidouro. Olha só o estado péssimo que está, aquela estrada ali que liga Rio Grandina até Sumidouro. Vamos a esse vídeo, Jackson, pode soltar. Com áudio. Estrada que liga Sumidouro à Nova Friburgo, o mato tomando conta da pista, não tem acostamento, não tem nada. Situação complicada. A gente paga IPVA, tudo que tem direito. E aí, as obras não são feitas na estrada, o governo do estado está abandonando tudo quanto é estrada. Mato puro. Vamos ver se tem condição de um negócio desse. Não tem placa, você não consegue ver a placa, não consegue fazer nada. Mato puro. A estrada tem lugar que está parecendo um verdadeiro túnel. E aí, ó. O mato. A estrada está igual um túnel, velho. Tem hora. Mato dos dois lados, ó. Trecho da estrada que caiu, mais não sei quanto tempo. Ninguém resolve. É isso aí, ó. Risco total para os motoristas na RJ 148, ó. Você vê que não tem acostamento, não tem nada. O mato, onde vem chegando, ó. Tem uma curva. Trecho da estrada que caiu há muito tempo. Tem desvio. E nada de terem a solução para esse problema na estrada, ó. A estrada que leva a cidade do estado do Rio, a cidade do estado de Minas Gerais. Uma situação lastimável como essa. Realmente, gente, ó. Situação lastimável. Difícil. Ou seja, isso só leva a gente a crer o seguinte. Que nós já pagamos o IPVA, realmente. É, 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 absurdo. A verdade é essa. Nós já pagamos o IPVA. Absurdo, né? Taxa. Aí, o que acontece aí? Ou seja, o DR, que é o Departamento de Estado de Rio de Janeiro, não faz o serviço dele direito. Fica essa pouca vergonha que você passa ali nessa estrada que liga Rio Grandino ali até Sumidouro. Você vai sair lá em Minas Gerais, lá em Paraíba. O que acontece? Você mata, encobrindo as placas. Ou seja, uma verdadeira vergonha. Aqueles trechos da estrada que eram para estar prontos, já que caiu a estrada passando em meia pista. O verdadeiro perigo ali, né? Além disso, o que acontece? Então, a solução é o seguinte. A gente coloca um pedágio, né? Bacana. Porque é isso que funciona. Aí você paga o IPVA, você paga o pedágio. Ou seja, você paga tudo para poder ter uma estrada mais ou menos decente para se trafegar. O que é um verdadeiro absurdo. Então, sugestão, né? Ranca a taxa do IPVA ou diminui, ela bota apenas aí a taxa de seguro, 200 pratos, 256 reais, para todo mundo. Bota pedágio nas estradas, né? Terceiriza isso. Pronto. Acabou o problema. Pelo menos você vai pagar pedágio, mas você vai ter uma estrada decente. Que pelo menos o dinheiro do pedágio, ao meu humilde ver aqui do Michael Queiroz, é revertido. Pelo menos o dinheiro do pedágio é revertido na benfeitoria da estrada, né? Nós vemos aí a RJ116, que é um tapete, realmente, que a rota cuida. A verdade é essa. Tem os seus problemas, mas cuida. Não deixa buracos. Evita problemas. Tem seguro. Se caso você bater com o seu carro, eles pagam você, enquanto quando se trata de governo do Estado, é essa verdadeira vergonha. 17 horas e 34 minutos, programa Brits News Notícias de Arâmpico com você. Tá certo? Lembrando que você pode participar conosco. O telefone aqui da TV Focus é o 3512-1253 e nós temos também o nosso WhatsApp, que é o 99799-0680. Gente, vamos falando aqui das notícias agora que eu coloquei, acabei de colocar agora no nosso grupo, Blits News Notícias Relâmpico. Vou pedir o Jackson para abrir lá no Blits News. Olha só, eu quero falar sobre bando de pessoas, é isso mesmo, gente, mal educadas no trânsito em Nova Friburgo, tá certo? Eu quero falar primeiramente aqui, com você, Jackson, vamos lá, pedir para o Jackson colocar uma imagem de um camarada que hoje pela manhã, ali em frente àquela boate, por trás ali da rodoviária urbana, estava simplesmente ocupando duas vagas de carro. É brincadeira, né? Vamos pedir o Jackson para colocar primeiro essa imagem? Vamos lá, uma caminhonete ali, ocupando duas vagas de carro ali atrás da rodoviária urbana. Olha só que beleza, que camarada espaçoso, né? Em duas fotos, olha só que beleza lá. Ali geralmente o pessoal estaciona em espinha de peixe e o camarada me bota a caminhonete ali, a parada assim, ocupando duas vagas. Ou ele estava guardando a vaga para alguém, né? Bem mal educado. Ou se não, ele estava totalmente errado ali. E o que acontece? A questão toda é que essa via, todo mundo bota o estacionamento ali em espinha de peixe, né? E na verdade não tem nenhuma placa dizendo de qual jeito que tem que ser o estacionamento ali. Ou seja, também uma outra foto de desorganização no trânsito de Nova Friburgo, né? Tá, então. Quero mostrar também, também, pedir o Jackson para colocar uma outra imagem agora, que eu coloquei lá no Blitz News. Vou pedir o Jackson para colocar agora. Por exemplo, olha só, tem uma mensagem aqui, gostaria de pedir às autoridades competentes que tomassem devidas providências. Hoje, uma hora da tarde, estava com a minha neta de um ano e quatro meses, passando por uma creche ali na travessa Irmãos Carpenter, na Irmão Carpenter, ali na Halvega, ali em Olaria. E os carros estavam estacionados e tivemos que passar no meio da calçada. Tem umas imagens aí que eu coloquei agora no Blitz News. Temos carros parados na calçada ali também, no bairro de Olaria e pedestres, isso, tendo que andar no meio da rua. Ou seja, um bando de gente que, infelizmente, não está tendo educação no trânsito de Nova Friburgo, né? Olha só. O pessoal não aprende. Aí, depois, o Esmomo vai lá, reboca o carro, multa, o pessoal chora. Mas o pessoal também não aprende, não tem educação no trânsito. Temos mais imagens, Jacos, numa publicação logo abaixo, de veículos também parados em cima da calçada, mas já que próximo ao Country Club, ali em frente a um colégio particular. Vou pedir o Jacos para colocar também essas imagens. O pessoal acabou de tirar essas fotos e nos enviaram para mostrar que o negócio está feio na cidade. A pessoa reclama, o motorista, mas também, em contrapartida, não faz a sua parte para um trânsito melhor, colocando os pedestres em risco, colocando o carro em cima da calçada. Está aí. Veículos parados em cima de uma calçada, em frente a um colégio, ali, em frente ao Country Club. Está aí, olha só. Pode ir passando. Olha só. É realidade em Nova Friburgo. Diversos carros. Aí, o Esmomo vem, reboca. O pessoal chora. O pessoal diz que, ah, não devia ter rebocado o meu carro. Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer? E tal. Dá-lhe coisa, coisa. Olha, é esse problema aí que está acontecendo. Infelizmente, essa é a realidade de Nova Friburgo, né, gente? Infelizmente, muito triste, muito chato isso, mas, infelizmente, é o que está acontecendo. E se a gente falar de carro rebocado aqui, eu tenho mais imagens. Hoje de manhã, pessoal, até ônibus da Faol. Vamos ver se o Jackson consegue pegar aí. Dançou aí, está certo? Nessa questão de problema de ser multado e ser rebocado. Eu não sei se o ônibus da Faol foi multado, mas o agente Lobáquia ali da Esmomo pediu que eles saíssem do estacionamento errado que estava ali no suspiro. É o arquivo aí, Jackson. Carros rebocados. Tem várias imagens aí de carros rebocados hoje. Vou pedir o Jackson para colocar essas imagens. E, inclusive, um desses, um desses, dentre desses veículos estacionados errados, estava o famoso ônibus da Faol. É brincadeira o que acontece nessa cidade. Está aí, olha só. Essa imagem aí, vamos lá então, de uma moto que ela estava estacionada em lugar proibido, foi rebocada ali na rua Galhando das Neves, ao lado do Friburgo Shopping. Ali agora, os ônibus param ali, o pessoal estava com a moto ali parada. Não teve jeito, eles vão falar e rebocou. O pessoal não respeita, está vendo? Vamos mudando de foto agora. Nós temos também um veículo Ford Fiesta, olha só. Parado também em vaga exclusiva para ônibus de turismo. Está vendo? E esses aí são os ônibus da Faol, parados irregularmente ali próximo ao Teatro Municipal. O agente da Esmomo, o nosso amigo Loubac, chegou ali, pediu que os motoristas gentilmente retirassem os ônibus. E eles foram ali e retiraram os ônibus dali. Ou seja, está difícil. Essa é a imagem do Ford Fiesta rebocado. Está vendo só? Está vendo só? Ou seja, quanto mais nós pedimos, nós falamos para os motoristas, para as pessoas, vamos respeitar as leis de trânsito, vamos estacionar os direitos dos nossos carros para evitar de pagar uma multa. O pessoal reclama, mas as pessoas também não fazem a sua parte, infelizmente. Bom, gente, 17 horas e 39 minutos. Continuando com o programa Blitz News Notícias Relâmpago com você, eu gostaria agora de colocar um vídeo que nós fizemos ali no bairro de São Geraldo. Muito triste esse vídeo, infelizmente. Uma creche abandonada no bairro de São Geraldo, mais exatamente ali na entrada do loteamento Santa Bernadette. Infelizmente, ali tem uma creche que ela está abandonada, está certo ali. Já há uma obra abandonada há bastante tempo. Tem um vestiário abandonado, onde eu estive ali com o nosso amigo Tiago Rodrigues. Tinha até camisinha usada, para vocês terem uma ideia, dentro do vestiário, o verdadeiro absurdo, lugar de prostituição, destruição, ou seja, o verdadeiro caos ali, está certo? A única coisa que funciona ali, realmente, é a quadra e uma creche antiga no local. O resto, obra de 716 mil reais abandonada, vestiário abandonado, ou seja, o verdadeiro abandono, dinheiro no nosso lugar do fora, ali na entrada do bairro Santa Bernadette. Bom, no meio da matéria, tivemos o prazer de encontrar o vereador do bairro ali local, nobre vereador Jacutiga, que nos respondeu e falou conosco sobre esse problema, está certo? Respondendo essa questão. Vamos então a essa matéria do Blitz News, ali no bairro Santa Bernadette. Vamos lá agora, para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, você que está ligado aqui no Blitz News, terá a honra de ter Tiago Rodrigues como meu câmera. Estamos aqui no bairro de São Geraldo, mais exatamente na entrada do Santa Bernadette, onde você vai conferir imagens agora de mais uma creche abandonada em Nova Friburgo. Nós já mostramos escolas abandonadas aqui em diversas localidades e mais uma obra parada que não se dá continuidade em Nova Friburgo, trazendo risco e causando problemas para moradores. Vem com a gente, Tiago. Olha só. Temos uma placa aqui. Vamos tentar pegar essa placa. A placa do governo federal, uma obra no valor de 716 mil reais, mais ou menos, em São Geraldo. Era para ser uma escola de educação infantil. Era para ter sido inaugurada, gente, em 31 de 5 de 2013. Nós estamos em 2016, né? E até agora nada e a obra está aí abandonada. Vamos ter acesso a essa obra agora com imagens do Blitz News para você. Michael Queiroz, nós vamos agora aqui passar pela quadra, que da quadra nós vamos ter acesso, infelizmente, a essa obra inacabada aqui da creche, que era para ser creche, né? Aqui no bairro São Geraldo, loteamento Santa Bernadette. Então, Tiago, o pessoal aí, molecada jogando aquele futebol, aproveitando bastante a quadra do bairro aqui, São Geraldo, loteamento Santa Bernadette. Aqui na entrada de Santa Bernadette, ao lado, o perigo. Olha lá, Tiago. Essa obra inacabada, né? Vamos embora. Vamos entrar agora, Michael, aqui na obra. Parte da fundação, da estrutura. Você vê nas imagens aí, né? Que realmente a fundação é boa, a estrutura da obra é boa, né? Se estivesse pronta, seria uma creche maravilhosa. Maravilhosa mesmo. A gente vê que realmente foi feita uma estrutura muito bacana aqui para servir a comunidade. Mas, infelizmente, a realidade é outra, né? Bom, Tiago, nós vemos agora aqui, então, os fundos de uma creche municipal. Tá certo? Aqui atrás, aqui, ó. Se eu não me engano, essa creche, na época da tragédia, não tenho certeza. Teve problema. Foi por isso que eles começaram a construir essa obra aqui. Se eu não me engano, é essa a informação. Não sei se vocês filmaram aqui, ó. Aqui embaixo, aqui na creche, que vocês podem ver, ó. Tem um espaço aqui, ó. Tem um brinquedo ali das crianças, tá vendo? Aqui é uma creche municipal. Vamos mostrar aqui a placa da creche. E em volta aqui a obra, assim, se tivesse ficado pronta essa obra, olha quanto, com a quantidade muito maior de crianças do bairro que seriam atendidas por essa obra, né, Tiago? Bom, pelo menos a prefeitura teve bom senso, nós estamos aqui, de cercar em volta dessa creche aqui, para que as crianças não acessem a obra e ocasionem algo pior, né? Se bem que entrando pela quadra, a gente tem o acesso. Ou seja, crianças podem, inclusive, usar essa obra para brincar e outras coisas também, né? Vamos lá. Vamos mostrando aqui. O pessoal dá uma olhada aqui, olha só. Nós temos aqui uma placa aqui, ó. De quando essa... Olha só, a inauguração dessa creche aqui, que foi em maio de 2006, no governo Saudade Braga. Centro Municipal de Educação Infantil, né? Ou seja, aqui funciona, então, o Centro Municipal de Educação Infantil, uma creche para crianças aqui no bairro Santa Bernadette. Mas, infelizmente, uma obra desse porte, a estrutura dessa obra, parada aqui neste local. Realmente lamentável essa situação. Michael, vamos reparar aqui com as imagens. Olha que estrutura maravilhosa dessa obra. Você vê que, assim, foi realmente feita uma estrutura, algo com base, para aguentar aí mais um andar em cima, né? Onde poderia ter um espaço para criançada. Aqui embaixo, com certeza, a área de lazer, a quadra. Mas, infelizmente, a cena, né? Não é essa que a gente vê. Bom, Tiago, então, aqui é a quadra, aqui do bairro Santa Bernadette. Está vendo? O pessoal estava até aqui agora, jogando bola. Olha só, olha só, olha só, mais uma obra inacabada. Se você filmar ali, olha, olha o estado daquele vaso, inclusive para dengue. Isso aqui é um perigo para dengue, olha aí, só. Olha só. Aqui era para ser o banheiro, ou seja, que tudo indica o vestiário dessa quadra aqui. A quadra é realmente muito boa. O pessoal está aproveitando, mas o vestiário está aí, olha, abandonado. Mais uma quadra. Deixa eu ver se não for de dar abandono. Mike, estão precisando da parte de cima onde deveria ser a quadra, né? Está acompanhando aqui, vem com a gente? Então, vamos entrar. Está tombado aí. Olha, tem um card aqui para arrombar. Dá para ir texar aqui. Alguém, isso aqui está com cama. Aqui com cama. Vou mostrar, Mike, olha. Alguém dormiu aqui. O que funcionava aqui. O rodou aqui, eu sou sincero para vocês, o Michael está sentindo. É de urina. Usa esse espaço aqui para fazer M coisas aqui, pelo que a gente está vendo, infelizmente. Teve aqui. Paletone, ponta de cigarro, né? Um espaço aqui, olha. Até pisei alguma coisa aqui, hein? Pisei em uma camisinha. Acabei de pisar em uma camisinha. Vocês veem aqui. Acabei de pisar em uma camisinha. Você vê ponta de cigarro, camisinha, né? Vamos tentar aqui. Espaço totalmente sucateado. Quebraram aqui a pia. Mais ponta de cigarro aqui no local. Infelizmente, a quadra ao lado. Aqui, a estrutura deveria ser um vestiário, o espaço da própria quadra. Aos fundos, a creche antiga, que o prédio funciona, e a obra da creche inacabada, né? E tem mais detalhes aqui que a gente vai mostrar para vocês, na parte de fora. Mas interessante, Michael. Uma obra inacabada. Uma obra inacabada, uma quadra mais ou menos, um vestiário jogado, que é um conto aqui de N coisas, pelo que a gente está vendo. Lamentável, hein? Bom, Thiago, aqui dentro ainda, do que era para ser um vestiário? Gente, não acredito. Vem cá, Thiago. Olha um fedor aqui. E detalhe, olha aqui. Olha aqui. Um vaso sanitário. Nossa. E com fezes. Nós estamos mostrando isso para você ver o retrato que é o governo de Nova Friburgo. Olha isso. E detalhe, gente. A poucos metros daqui, mora um vereador. E come até de cachaça, se eu não me engano, né? Vou até mandar um abraço para ele, vereador. Já cultivo aqui o peitinho. Já criam. Os do possível, chai. E ali os caixas d'água. Inclusive, ó. Pô. Criança que coado. A madeira da pôde. Pode cair. Aparentemente, está tapada. Menos mal, né? Ufa, né? Vamos falar assim. Mas, gente, madeira podre. Por favor, alguém vem aqui, pelo menos, ranque essa caixa d'água, essa madeira. Imagina, seu filho, aqui que vem a quadra, vem aqui sem querer, que se machuca aqui ainda. Ainda é bobear, perde uma vida. Maicon, precisamente agora, são 19 horas e três minutos. Nós estamos aqui no sábado. Essa hora, claro que não tem como ninguém mais vir aqui brincar, apesar do horário de verão. E a quadra, fica aberta. Quiseira, né? Mas eu quero ficar de novo. Tem um calipo na borda. Tipo assim, o espaço fica, a moda vai se embora. A vontade. Pô, aqui no detalhe do portão é o seguinte, olha só. Todo enferrujado. Ou seja, risco de uma criança pegar um tétano, pegar uma doença também. Ou seja, além desse portão ficar totalmente aberto, ainda ele está enferrujado, com risco, hein? Filho, lá na faca, se caixão, nós entramos. Porta aberta, nós entramos, né? Maicon Queiroz, estamos aqui com o nosso amigo vereador Jacujinha, que prontamente nos atendeu. Mora aqui próximo, aqui é o local. Jacujinha, a gente mostrou primeiro a questão da creche. Aquela obra inacabada. Tem o espaço ali também da quadra, que infelizmente está abandonado ali o vestiário. A gente viu ali que tinha conta de cigarro, vizinha, porta arrombada. Mas você tem algo para falar sobre aquilo ali para a gente. É isso ali, Thiago, olha só. Tinha uma verba, uma verba do governo federal, que era para fazer a creche. Só que essa outra creche é a Nova Mil Reis, entendeu? Uma verba do governo federal. Essa ali é boa. Hoje a gente tem a creche ali vai ser do município do prefeito. O Rogério Cabral falou que ele vai começar no próximo mês agora. Segundo ele, vai ter sinal do ano, tá? Isso, o governo do município, o Rogério Cabral. Sobre a creche, a quadra, realmente a quadra está acontecendo ali. Eu já pedi também uma cobertura para a quadra. Também ele me garantiu que vai botar essa cobertura também, com o São Geraldo também. Então, é uma coisa que a gente vem lutando, vem pedindo. E se o prefeito, ele vai fazer, vai ter uma emenda que vai lá para o Rui Sangrar. Tá bom? Graça. E vai ter esse ano ainda. 2016. E a respeito do vestiário? Que a gente foi lá, tinha camisinha, ponta de cigarro, porta arrombada. Ali nós não temos segurança, não temos ninguém. Não tem guarda. Aquilo ali fica, entendeu? A gente faz tudo ali, a gente corre atrás. Mas só como aquilo é aberto e está largado, o pessoal entra, vai ali e eles fazem o que quer. Eu não vou falar muita coisa porque a gente sabe que a gente está entendendo isso. Mas ali até a vizinha do outro lado do córrego reclama sobre aquilo ali. A vizinha da rua em frente reclama da bagunça que eles fazem ali. Mas a gente queria até mais, até a polícia militar tivesse mais presente, entendeu? Aqui, até para ver isso aí. Porque a gente luta, a gente corre atrás. Mas muitas vezes a gente não consegue resolver. E aí não pode jogar muita culpa também em cima do governo, nem nada. Mas eu acredito que a gente vai botar uma quadra. Vou pedir você, Maicon. Eu vejo, acompanho a audiência de vocês na internet, como que é. Então, eu acho que isso aí a gente vai realizar esse sonho esse ano aí. E vão lá e vão mostrar. Entendeu, Thiago? Vão lá e vão mostrar. Isso aí. Bom, vereador Jacotinho, que estão falando a respeito da creche e da quadra para o Blitz News. Gente, é rapaz, de fim, feia a situação ali da quadra ali no bairro ali. Eu acho muito legal por parte do vereador. Ele é da base do governo. Tem problema ali dentro da casa dele, né? Mas, infelizmente, está acontecendo isso ali. Essa questão desse atraso, dessa verba, esse problemático. Esperamos que essa creche seja construída nesse ano, né? Bom, vamos ver, né? É difícil, né? Bom, gente. 17 horas e 55 minutos. Quero falar com você agora sobre algo para deixar você com fome primeiro. Depois eu quero falar sobre ferramentas. Primeiro, eu quero falar com você sobre a Casa da Picanha ali no Paissandu. Vou pedir, Jacotinho, só para colocar imagens agora da deliciosa Casa da Picanha. Aliás, eu estive ali no último sábado com o Thiago Rodrigues. Essa picanha é deliciosa. Olha, realmente, uma delícia ali a Casa da Picanha. Nosso amigo Jairo aqui ficou até bravo comigo. Poxa, não é bom, Jairo? Na próxima nós vamos lá. Pode deixar, tá bom? Bom, pedi o Jacotinho para colocar. Olha, preço especial. Eu vou sair ainda comprando, ligando para o disco entrega da Casa da Picanha. Você ainda pode, ainda, é... Tá um desacelido no áudio, Jacotinho, para colocar a imagem, Jacotinho. Olha só. Olha que delícia. A Casa da Picanha ali no Paissandu. Vale a pena você chegar lá na Casa da Picanha, conferir. Com certeza, pouco ainda. Olha, a primeira delícia da esposa, a Adriane. E ali naquele, lembrando, o serviço é dele. Tato, basta você ligar para o 2522-4822. 2522-4822. Fala que vira o Bleach News. Então, ó, com certeza, além de desconto, refrigerante grátis por conta da Casa da Picanha. Refrigerante de um litro e meio. Você ainda ali também, você também fatura o refrigerante na Casa da Picanha, no Paissandu. Aí pertinho ali, da Igreja Luterana, quase do lado ali. Vai lá, que com certeza vale a pena. Bom, 17 horas e 57 minutos. Eu gostaria de chamar um convidado aqui, que está participando aqui comigo no programa. Enquanto isso, ele vai se ajeitando aqui. Eu quero mandar um abraço especial para o nosso amigo Moejão. Ô, Moejão! Tá ligado que o programa Bleach News, Moejão? Beijão para você, para a Jô. E parabéns pela Nandinha, Moejão. Agora que é papai. Nasceu uma menina linda lá, a Nandinha. Moejão que já está ali sem sono, dormindo um pouco por conta da Nandinha. Mas, ó, parabéns, Moejão, pela linda criança que nasceu pela Nandinha. Que Deus abençoe. Parabéns ao novo papai na área, o papai Moejão. Quero mandar um abraço especial também, meu amigo Hamilton, ligado com a gente também, lá no bairro de Santa Bernadette, sintonizado com a gente. Também temos aqui, pedi um amigo convidado, o Arthur está aqui com a gente. Vamos pegar uma cadeira. Arthur, pega a cadeira lá no cantinho, lá, fazendo um favor. Aqui ao vivo, gente. Ao vivo, ao vivo é assim. Programa Bleach News para você. Olha só, tem aqui, olha só, gente. Pode estar aqui, Arthur vai pegar a cadeira, vai sentar aqui do meu lado aqui, nosso amigo Arthur. Arthur veio aqui. Deixa eu ligar o microfone aqui. Vamos ver se eu vou aprender a ligar esse negócio aqui, gente. Acho que é aqui, que aperta aqui. Pera aí, ó. Ligou. E duas vezes ele mute aí. Fala um alô, Arthur. Tudo bem aqui, representando o Largo Morelos. E já falando do Festival de Piel Helios. Vamos mandar um abraço. Participando aqui do WhatsApp. Vamos pegar mensagem aqui. Um abraço aqui. Boa tarde, meu nome é Leonardo Beliene. Conselheiro, estou assim, neste momento, programa é possível falar de uma fazenda animada e nada dos ferroviários. Via ativa, um verdadeiro zague para desfigurar. Está certo? Está aguardando o problema. Estamos com o subprefeito de Coro Paulino. O senhor está falando sobre esses problemas. Segundo informações do subprefeito, há uma retroescravadeira da prefeitura, a máquina, com problema. Está certo? Ele está esperando ser consertado, para ser enviada para a subprefeitura de conselheiro, para ele recomeçar algumas obras. Enquanto isso, uma ou outra que ele pode estar fazendo sem a retroescravadeira, eles estão ali realizando. Essa é a informação que eu tenho do subprefeito de conselheiro Paulino. Bom, vamos agora falar então com o nosso amigo Arthur. Arthur, fala para a gente então do Lar e Abrigo Amor Jesus, essa instituição muito bacana, né? Que abriga os nossos velhinhos. Fala para a gente então, o que vai rolar lá? Boa noite, pessoal. Vai rolar no dia 6 de março, das 11h às 18h, no Lar e Abrigo Amor Jesus, situado na rua Souza Cardoso 403, nosso Festival de Pastel. Muito bom, hein? Festival de Pastel? Festival de Pastel. Isso, já que você está pegando as imagens do Festival de Pastel. Inclusive, já que você coloquei uma imagem no seu Facebook, não sei se foi essa que você pegou, mas olha só, muito bacana, está vendo só? Festival de Pastel, que vai estar acontecendo. Vai ser nos dias? 6 de março, das 11h às 18h. Das 11h da manhã até as 18h. Isso aí. Vai ter ali muito pastel diferente? Muito pastel, pastel de banana, pastel de queijo, presunto. Eita, nóis aí! Uma delícia e acho que você levando 3 pastéis e um copo de refrigerante de 300ml, baratíssimo. Quanto vai ser o pastel? 10 reais, 10 reais. Isso aí é para a gente revertir para os nossos idosos, para a instituição. Então, ali você compra o... Vai ter um show da cantora Cissa Rego. Cissa é uma cantora famosérrima aqui em Friburgo, né? Inclusive, a Cissa, na minha opinião, tinha que estar no The Voice, tinha que estar já nos holofotes aí, porque ela quer ir para colocar... A festa vai ter ali... Milad, é outro... Oi? Vlad. Vlad, Vlad, eu estou... Gente, eu estou enxergando por aqui, acho que é de óculos, é de longe, é Vlad. E também toque feminino, é bastante... A banda mais famosa do abrigo, toda a festa estamos lá com a gente. Isso, bacana, legal demais. Bacana, parabéns então ao trabalho do pessoal do Lar e Abrigo Amor a Jesus. Parabéns, Arthur, por você estar lá trabalhando, ajudando essa equipe maravilhosa. Está certo? E o Bleach News, as portas do Bleach News, está lá a entrada do abrigo, estão sempre abertas, tá? Para a gente estar divulgando... Os nossos 80 idosos agradecem. E eu queria falar também sobre o estacionamento, como vai funcionar lá no abrigo. Pode falar à vontade, vamos lá. A FAO vai disponibilizar um micro-ônibus saindo da rua do INSS para o Lar e Abrigo Amor a Jesus, do começo ao fim do evento. Vamos ter três vagas de parada rápida, aquela que a pessoa vai pegar um pastelzinho lá para levar para casa, para comer com a gente. E embarque. Também de... É, do que chegar vai ter para embarque e desembarque, só o anjo não vai subir lá em cima, por a nossa rua ser muito estreita, ele vai até a porta do abrigo somente. E também vamos ter aqui, pedir um pouco de paciência, porque a gente sabe que a gente tem uma dificuldade lá no estacionamento, né, por ser a rua estreita, um espaço pequeno. Sim, sim, sim. O pessoal tem mais paciência lá, né? É, um pouco mais de paciência. Tá certo, tranquilo. É, vamos ter... Eu estive conversando com um subsecretário de Ordem e Mobilidade Urbana, o Carlos Alberto Baia. Alberto Baia, nosso companheiro, gente boa. Ele falou que vai fazer o possível e o impossível para enviar uma viatura e um agente de trânsito para reforçar lá, para não virar a muvuca. Tá certo, tá bom então. Olha, Arthur, obrigado por ter participado aqui com a gente, tá bom? Eu te agradeço, Márcio. Com certeza, vou fazer o possível para estar lá, tá filmando esse delicioso festival de pastel, tá certo, você tá provando essa delícia. Ah, obrigado, tá provando essa delícia. E o que você precisar do nosso programa, estamos à disposição. Um grande abraço, volte sempre, viu? Falou, mãe. Sucesso, viu? Falou. Tá aí então, gente. Obrigado, Arthur. Pode deixar, pode levar o microfone lá. Nossa, amigo Jackson, dá jeito. Bom, pessoal, o programa Blitz News com você, festival de pastel. Não vamos perder. 17 horas e 3 minutinhos. Agora eu quero falar com vocês sobre dengue. É, pessoal. A dengue está terrível em nós, em Friburgo. Inclusive, eu quero parabenizar o pessoal da Vigilância Ambiental, que está trabalhando em conjunto com a Marinha no combate à dengue. Nós estamos divulgando diversas fotos aqui da página oficial da Vigilância Ambiental no nosso grupo Blitz News, mostrando realmente que eles estão trabalhando ali junto à dengue. Mas, falta na nossa cidade, que todo mundo questiona o quê? Um carro fumacê, que vai ajudar muito mais no combate à dengue, né? Bom, na cidade do Carmo, que tem cerca de 20 a 30 mil habitantes, o prefeito César Ladeira conseguiu um carro fumacê. Então, fica o questionamento aqui. Por que o prefeito Rogério Cabral não conseguiu para a gente o carro fumacê ainda, tá certo? Não conseguiu para a gente o carro fumacê ainda, né? Fica esse questionamento, o porquê, né? Bom, nós estivemos ali na cidade do Carmo e mostramos ali, tá certo? Um exemplo no atendimento ao... ...prefeito da cidade, né? Vamos lá, então. É, fumacê em carro. Bom, pessoal, estamos aqui na cidade do Carmo. Onde eu quero mostrar para vocês algo que Nova Friburgo precisa. Pedimos aí, excelentíssimo, o senhor prefeito Rogério Cabral, que assim como fez aqui o prefeito César Ladeira do Carmo, consiga um carro fumacê para a nossa cidade. Vem cá, estamos aqui tendo a honra de Adriano Teixeira estar filmando aqui para o Glitz News. Olha só, carro fumacê do estado do Rio de Janeiro, aqui na cidade do Carmo. Uma cidade com cerca aí de 20 mil, a Adriano está me soprando aqui, 20 a 30 mil habitantes e conseguiram esse carro fumacê. Agora eu queria fazer uma pergunta. Por que Nova Friburgo, nossa cidade que tem cerca aí de mais ou menos mais de 200 mil habitantes, contando a população flutuante, não consegue o mesmo carro? Sendo que os casos de dengue na Ofriburgo estão bem piores e muito maiores, né? Fica então o questionamento e o pedido da seletice para o senhor prefeito Rogério Cabral que consiga, junto ao Pesão, nosso governador, o mesmo carro fumacê para melhorar o surto de dengue na nossa cidade. Bom gente, nós estamos no prédio aqui do programa Municipal de Combate a Dengue da cidade do Carmo. Nós estamos vendo aqui algumas pessoas que vão ser atendidas agora aqui. O que acontece? O prefeito do Carmo, César Ladeira, colocou uma médica exclusiva somente para atender casos de dengue aqui da cidade do Carmo. Agora fica a pergunta. Por que o seletice do senhor prefeito Rogério Cabral em Nova Friburgo não pega alguns postos de saúde, a cidade é bem maior, e toma a mesma atitude, né? Fica o nosso questionamento e os parabéns ao prefeito César Ladeira aqui da cidade do Carmo. Bom gente, vamos falar aqui com uma das pacientes que estão sendo atendidas aqui no prédio de combate. Qual o nome da senhora? Dora Rina. 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 Inclusive, eu ouvi ter uma revista no rádio, do Ladi, que o subidor diz que está pior do que aqui. Se andasse e botasse o velho do céu lá dentro, eu estou aqui, seria muito bom para o povo de lá também, né? Seria muito melhor, né? Muito melhor. Tá certo. Obrigado por falar com a gente, viu? Obrigada. Tá aí, gente. Grande exemplo aqui da cidade do Carmo para os demais municípios. Parabéns à doutora Vanessa, que está atendendo esse povo aqui. Tá aí, então, gente. Grande exemplo ali na cidade do Carmo. Eu estava ali fazendo uma matéria para uma TV que tem ali, trabalho com a TV Interativa também, com uma TV que pega lá para o lado de Carmo, né? Aqui a gente preguia foco para lá na outra TV. Aliás, eu quero mandar um abraço especial para o Augusto Mineiro, para o pessoal bacana da TV Interativa, que acontece. Eu até estava fazendo, trabalhando com eles. Então, eu fiz questão de gravar esse vídeo para mostrar para a gente aqui em Friburgo que, poxa, se quiser, consegue um carro fumaceio. Nosso prefeito Rogério Cabral, tão amigo do governo do Pesão, poderia conseguir um carro fumaceio aqui para Nova Friburgo e mais, essa estratégia de colocar um atendimento exclusivo para a DEN em postos de saúde, Nova Friburgo poderia se fazer isso também. Com certeza iria se desafogar o atendimento da UPA, atendimento do Hospital Municipal Rosetã, iria se melhorar muito mais o atendimento. Nós temos, por exemplo, a Olaria ali atrás da Secretaria de Olaria, aquela policlinica antiga ali, aquele posto de Olaria gigante ali, poderia se fazer ali, por exemplo, um local de atendimento exclusivo para a DEN. Isso é uma sugestão que a gente deixa para o nosso governo municipal. Bom, 18 horas e 9 minutinhos. Continuando por aqui, quero mandar um beijo especial para a minha amiga Luane Magalhães. Luane, ó, beijo para você. Está ligadinha com a gente aqui no programa. Grande comunicadora, participando aqui do Pitigari. E ela diz aqui, ó, ela fala aqui sobre a questão, vamos pegar aqui a mensagem da Luane. Ela fala sobre a questão do trânsito. Ela fala o seguinte, olha só, ela diz aqui, ó. No colégio, na avenida hoje, na hora do almoço, estava um caos. Complicado para passar. A uns 300 metros da via esquerda, só carro para entrar na escola, ali na avenida, ali no centro da cidade. Mas, precisa-se rever muitas coisas na cidade. É isso mesmo. Nova Friburgo está precisando ter muitas mudanças no trânsito. E por falar em mudanças no trânsito, nós estivemos hoje com o subsecretário de mobilidade urbana. Quero mandar um grande abraço aqui, aliás, para o secretário de mobilidade urbana, nosso amigo Haroldo. Você sabe, Haroldo, que a gente faz essa crítica construtiva, eu dou as momo. Mas eu sei das suas dificuldades, é uma pessoa que eu gosto muito e respeito, o Haroldo. E também ao nosso amigo Beto Baia, uma pessoa maravilhosa, sempre nos atende muito bem. Tá certo? A gente dá aquela criticazinha, fala o que tiver que falar, mas vai ali, ele mostra o problema, ele resolve, ele explica o porquê. Tá certo? E vamos então a essa matéria, com o Beto Baia falando com a gente sobre mudanças no trânsito. E atenção, você que acha que nós não vamos fazer mais matérias sobre aquela ponte branca, ali que foi fechada, engana-se. Blitz vai aí, mas ele quer o trânsito, o trânsito, o porquê do fechão, o que é ali da ponte. Ele vai pra gente, aqui, pro bismão tábano, aqui a gente trá clarecer a verdade, aqui a gente não há coisas a esmo, qualquer maneira, xismo não. A gente trá, mostra a realidade a toda autoridade, aplicar pra você. Vamos, tá nessa matéria, com o Beto Baia, ali, secretário de mobilidade urbana, dança, trans, cê da sede lá. Pode só já sair, tá o Baia? 10 horas e 8 horas e 12 minutos, pro britz da pouco caca, vamos lá. Tá bom, ficou bom o meu amor, o rapaz aí, aqui, a namorada dele é bonita, é a morena linda, tô falando sério, não, tô falando, não, bonita menina, bom pessoal, Blitz estamos presente aqui na rua que vai sair atrás do Palácio Maçônico, no centro de Nova Friburgo, onde motoristas pediram a presença da nossa equipe, querendo explicações da Esmomo com relação à proibição de estacionar veículos por toda a extensão dessa via. Essa via que era muito utilizada como estacionamento das pessoas que vêm trabalhar aqui no centro de Nova Friburgo e a Esmomo veio e colocou diversas placas proibindo estacionamento de veículos por aqui. Bom, como nós da equipe do Blitz News buscamos respostas e soluções para você que nos procura, para o povo, procuramos a Esmomo e o subsecretário, nosso amigo Beto Baia, falou com a pessoa por ter proibido de veículos e é o nosso amigo subsecretário de mobilidade urbana para a população através do Blitz News. Bom pessoal, vamos falar agora com o nosso amigo Beto, subsecretário de mobilidade urbana, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a proibição de estacionamento aqui nessa rua, atrás do prédio da maçonaria. Beto, obrigado por falar com a gente. Explica pra gente por que a proibição de estacionamento por aqui. É, Mike, obrigado aí pela oportunidade. Nós estamos aqui plaqueando essa rua desde o dia 30 de janeiro. Todas as sinalizações estão vindo ao dia 30 de janeiro para estacionar ao longo dessa via, porque essa via será transformada em mão dupla, pra quem tem acesso ao Tinguilin, a Mons. Miranda, que não vai precisar passar, mas vai ser uma sonda de 17. E está a mostrar através das imagens, pra que estão todas ao longo da via plaqueadas, as pessoas insistem em parar e sair. Então a gente pede a colaboração das pessoas que não parem aqui, porque isso aqui vai ser uma via alternativa pra facilitar pra todo mundo que tenha acesso às brownies, ao Tinguilin e outras proximidades. Então, Beto, essa via aqui vai ser mão dupla. O pessoal vai poder vir, então, dali do lado da vilagem, daqueles locais, vir por aqui direto e já ter acesso, então, ali ao Tinguilin, às brownies, a toda essa área aqui. Aí, vamos pegar ali em toda a extensão da Luiz de Spinelli, ou só um trecho aqui? É o termo desse programa, a gente é o Spinelli. A gente está fazendo a etapa, porque está indo perto, isso é tudo como ocorreu durante o período do Carnaval. Tiramos todos os trânsitos que têm acesso às barras das brownies, e saíram do centro da cidade, em direção às brownies. Mas, a princípio, nós estamos fazendo por etapa, iremos fazer esse primeiro trecho, depois iremos fazer o segundo trecho. Então, o que não pode ter é esse veículo estacionado no local que já está sinalizado. Tá certo, então, obrigado, Beto, por falar com a gente. Corrigindo em rua Augusto Spinelli. Obrigadão por falar com a gente, tudo de bom, viu? Um grande abraço, parabéns pelo trabalho. Obrigado, mãe. Tá, então, gente, legal demais, bacana. Nosso amigo Beto Baier participando com a gente, tá certo? Aqui, do programa Brits News. Uma honra de falar conosco, nos atendendo. Beto, um grande abraço para você. Pessoal, vamos agora falar da Unifé Soluções Industriais. Gostaria que o Jackson pegasse algumas fotos da Unifé para você, tá certo? Darmos uma olhada. A Unifé é uma empresa que fica ali na Avenida dos Ferroviários, tá certo? Isso, olha só, as fotos da Unifé. Fica ali na Avenida dos Ferroviários, assim, em frente ao Bar Tauru, ali no Prado, tá certo? A Unifé Soluções Industriais, ali você encontra ferramentas, você encontra furadeira, aquela naquita sua tá velha, tá com disco ruim, cego. Vai ali na Unifé, você vai encontrar, com certeza, a ferramenta que você procura para o seu trabalho com preço super especial. Equipamentos de segurança. Pensou em ferramentas para o seu trabalho, para o seu dia a dia, seja para a indústria, seja para o seu trabalho, seja para qualquer tipo de ocasião, Unifé Soluções Industriais é um nome que você precisa procurar. Vai ali, fale com o meu primo Marcelo Queiroz, ele vai te atender muito bem ali na Unifé, tá certo? E você vai ter um preço super especial, um atendimento maravilhoso, facilidade no pagamento, tudo isso ali na Unifé Soluções. Ali na Avenida do Prado, por Unifé Soluções Industriais, quero colocar o áudio, tive a honra do áudio, Luan Galianos, participando com a Blitz News, vou ficar aqui agora, vamo lá. Grande abraço, meu amigo Queiroz, torce em programa Blitz News, na TV Fox. Gostaria de falar que você falou aí no programa, em relação aos carros estacionados em locais proibidos, que a maioria das pessoas reclamam, né, no final das contas que o carro foi rebocado, mas também não cumprem as leis. E muitas vezes esses carros acabam sendo parados em locais proibidos, mas normalmente, é por causa do colégio, né, a gente tem visto aí na cidade, voltou as aulas, volta o caos no trânsito. Queria deixar registrado também que hoje, na hora do almoço, ali naquele colégio da Avenida, tava um caos pra passar, praticamente havia toda da esquerda da pista da Avenida, cheia de carros, só pra parar ali, pra pegar crianças no colégio. Ou seja, daqui a pouco a gente não vai conseguir mais andar, porque cada um quer deixar seu filho na porta da escola e vai ficar difícil. É isso que eu queria colocar pra você, um grande abraço e parabéns aí pelo programa. Beijão, Luane, realmente, ó, trânsito de Fibuco tá cada dia mais complicado. Gostaria de encerrar o programa agora, chegamos ao final com o vídeo que eu coloquei na pastinha, já que só estão falando de Dengue, uma campanha de 10 minutos contra a Dengue. Pessoal, temos que fazer a nossa parte contra a Dengue, tá certo? Uma campanha muito bacana, ali do governo de Minas, eu peguei esse vídeo e vou jogar aqui pra você, falando sobre a Dengue, porque temos que fazer a nossa parte. Gente, ó, beijo no coração de todo mundo. Vamos indo embora agora, 22 horas reprise e sexta-feira, ao vivo, com muito mais notícia pra você. Lembrando que na internet, redes sociais, Blitz News Notícias e Elâmpago, 24 horas no ar com muita notícia pra vocês. Tchau, tchau, gente, tchau. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau, até sexta-feira, ao vivo. São 10 minutos na sua semana. 10 minutos por semana é o tempo que você leva pra acabar com o mosquito da Dengue. O ciclo de vida dele, do ovo à fase adulta, é de 7 a 10 dias. Se você verificar os focos uma vez por semana, vai interromper esse ciclo e eliminar o mosquito. Vamos lá, é muito pouco tempo pra um ganho tão grande. 10 minutos contra a Dengue. Tire um tempinho e tome uma atitude. Minas Gerais, governo de todos.